Ui! Sofia, põe água! Um balde! Põe água na cabeça da tua tia, põe Sofia Dá um balde e desce Põe água na cabeça Eita Põe aqui Sofia O que sentigi o mamu Luka? Agora na cabeça da Sofia Agora na cabeça da Sofia Agora na cabeça da Sofia Está escondendo